beleza vou compartilhar aqui com vocês agora alguns agrupamentos que eu andei fazendo aqui com a carabina cfx 4 e meio luneta nico monte master 4 por 32 carabina apoiada então o pessoal eu peguei uma moeda de 5 centavos vocês podem ver aqui e fiz o alvo para servir de referência beleza então eu fiz uma série de tiros 10 tiros cada alvo a 25 metros eu usei o rifle round foi o primeiro e o agrupamento dele é esse aqui ó 8 tiros dentro de uma moeda de 10 centavos dois fora eu ainda estou me acostumando com a carabina pretendo melhorar ainda mais segundo tiro segundo o segundo chumbo usado foi esse gamo promagno moedinha aí ó um pouco fora ainda depois esse outro chumbo aqui o agrupamento dele tirar essa moeda para não confundir agrupamento dele esse aqui esse aqui foi duas gatilhadona que eu dei mas fazer o que né e acontece ele é um chumbo pesado de 10,03 grans se não fosse esses duas aqui daria um agrupamento bom esse aqui também é um chumbo pesado esse spike deu um agrupamento bom ó ficou só um pouquinho ali lembrando que são chumbos é pegos aleatoriamente na lata aqui esse jsb eu já tinha conversado com o pessoal ele é o lote 6 então é um chumbo que tá muito ruim tem muitos defeitos e os que aparentemente são bons ainda apresentam um amassadinho na na saia então esse foi o resultado dele ó aqui tem dois disparos e aqui tem oito aí depois esse começa a série de os chumbos cabeça chata esse sportcutter aqui esse foi o resultado dele depois vem para para o gamo match deu uma espalhada esse gamo match eu percebi que a cabeça dele tá muito larga tá muito grandona na minha b19 ele quase não tá entrando então esse aqui foi o resultado dele ó e o chumbo que eu achei que casou melhor agora foi esse aqui da série cabeça chata aqui que foi esse flathead da rifle onde coube certinho a moeda de 10 centavos só um pinguinho de nada fora olha aí pessoal isso a 25 metros tá ventando um pouco hoje aqui mas vamos fazer em breve mais testes para ver como carabina vai sair eu tô me acostumando com ela ainda instalei o gr nela ontem e é isso aí valeu pessoal abraço e aí